Onde que o neném da mamãe vai? Vai! Onde que ele pensa que ele... Onde que ele vai? Onde? Conta pra mamãe. Olha, vovó. Olha, conta pra vovó que ele vai direto pro morango. É. Conta pra vovó que ele vai direto pro morango já, né? É, olha só. Ele acabou de acordar. E não deu nem tempo. É o tiger, filho. É o tiger. Ah, esse tá verde, filho. Tá verde. É o que ele vai lá. O que é que o Tega está fazendo nisso? O que é que o Tega está fazendo nisso? Agora chega né? Ele vai sentar na mesa para comer o morango Ai 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 meu Deus do céu Está dormindo né filho? Está dormindo agora Joga um beijo para a mamãe Joga um beijo Joga um beijo para a mamãe Ei ei Tu já vai de novo para o morango filho Tu já vai de novo Esse neném da mamãe não é fácil não? Esse neném não é fácil mamãe? Oi Então pega o que está madurinho Não pega o verde Esse está verde filho Tchau Tchau Tchau